Tony apostou em Quaresma para o ataque, Rui Bento para o meio campo. Pacheco mudou 4 jogadores, a maior surpresa foi a saída do capitão Jorge Silva, substituído por Freixo, que se estreou na Superliga deste ano. Logo aos 4 minutos, o Sporting fez a primeira aproximação à baliza de Ricardo. Após pontapé de canto, Jardel não concluiu porque caiu na área. Pediram penalti os Leões e principalmente Jardel, mas foi o avançado brasileiro do Sporting quem primeiro fez falta sobre o defesa de Boa Vista, Éder. Jardel agarrou o braço de Éder, depois foi também agarrado. Como na maior parte das situações, o árbitro mandou jogar. Também de canto, um minuto depois, Silva quase marcava, aproveitando uma saída em falso de Nelson. Jean Pacheco pedia um Boa Vista em máxima rotação, mas durante a primeira parte as defesas foram sempre superiores aos ataques. Adivinhava-se que só mesmo em lances de bola parada se podia desequilibrar o jogo, mas Sanches mostrou não estar com boa pontaria. O boliviano do Boa Vista esteve logo a seguir noutra conclusão de um lance coletivo, o remate seu mais próximo da baliza, mas controlado por Nelson. No último minuto da primeira parte, a grande situação do Sporting, João Pinto com Erivan evitar o golo e depois a grande penalidade da polémica. Pablo Contreras em luta com Paulo Turra, o central do Sporting estava no ataque a iludir o árbitro. É tocado na zona da Anca pelo braço de Paulo Turra, mas não o suficiente para lhe provocar a queda. Não há contacto com os pés, Contreras conseguiu enganar o árbitro, que assinalou grande penalidade. Tal como contra o Porto Boa Vista, ia ver-se a perder no último minuto da primeira parte. Marcou Mário Jardel. O primeiro golo de Jardel na Superliga desta temporada, ao fim de três jogos. Jardel enganou Ricardo. 1-0 para o Sporting em cima do minuto 45. O árbitro deu ainda três de compensação. E no último desses três minutos, o Sporting desenhou o contra-ataque mais bonito e eficaz do jogo. Jardel, João Pinto e Quaresma trabalham um lance. Jardel, em melhor forma física, ainda a concluir. A defesa de Ricardo é excelente. A evitar o 2-0 que podia matar o jogo, ainda na primeira parte. A grande figura do Boa Vista neste lance foi o guarda-redes, Ricardo. Na segunda parte, o Sporting de Bologna encolheu-se, mérito também para o Boa Vista. Aqui, logo no início, Silva a servir frecho, não acertou em cheio na bola. Caso contrário, podia ter criado perigo para a baliza de Nelson. Depois, deu-se a lesão de Tonhito. Uma entrada dura de Alexandre Golar, que não foi punida com qualquer cartão. Tonhito foi substituído por César Prates. Uma entrada à margem das leis e já sem bola de Golar. Pouco depois, também João Pinto saiu, entrando o jovem Carlos Martins. Um minuto depois da saída de João Pinto, o Boa Vista empatou o jogo. Silva a ganhar de cabeça a Beto e com Treras a fazer um erro enorme. Martelinho não desperdiçou a oportunidade de empatar o jogo. O avançado do Boa Vista, que costuma marcar aos grandes, a fazer um a um. Foi aos 26 minutos do segundo tempo. Silva a conseguir ganhar o duelo a Beto nas alturas. O erro de Contreras é incompreensível. Até nem estava a jogar mal o central do Sporting, mas aqui oferece autenticamente o ouro ao bandido. Pouco depois, Boa Vista podia ter feito o segundo golo, Cafu. Não conseguiu concluir depois de um desvio de Quiroga. Ainda ao Boa Vista, em busca do segundo golo, foi a equipa que mais fez por isso. Lance individual excelente de Martelinho e uma grande defesa de Nelson. Apanhado de surpresa, o guarda-redes do Sporting esteve bem. O pormenor de Martelinho é muito interessante. Depois da substituição que virou o jogo. Ronaldo entrou a nove minutos do fim. Pouco depois de ter entrado, utilizou a velocidade para tirar uma falta à Bozingua. Nesta falta sobre Ronaldo, surgiram duas situações de perigo para a baliza de Ricardo. A primeira após remate de Rodrigo Telho. E depois, Éder a fazer de guarda-redes. Excelente o remate de Beto. Muito boa. A defesa de Éder. Sobre a linha, substituiu o guarda-redes. O empate mantinha-se a três minutos do fim, mas os dois trunfos de Bolóni resolveram o jogo. Carlos Martins, excelente. Ronaldo a não desperdiçar a possibilidade de fazer o 2 a 1. Aos 17 anos, Cristiano Ronaldo já é decisivo do lado do Sporting. Terceiro golo na Superliga, depois de uma excelente assistência de Carlos Martins. Quando parecia que o Bolóni se tinha encolhido com as substituições, eis que Carlos Martins e Cristiano Ronaldo resolvem o jogo. Foi a nona vitória do Sporting no estádio do Bessa. A tradição joga a favor do Boa Vista, mas o Sporting este ano conseguiu ganhar. Obrigado.